Bah, oi, meu nome é Silvio Santos e você já me conhece de programas como Quer Namorar Comigo e Topa Tudo Por Dinheiro. Você está afim de ganhar um kit com CD e DVD do grupo Sorriso Maroto? Pois então deixe com o Muziclip. É isso mesmo, Silvio Santos. O Muziclip vai sortear 40 kits com CD e DVD da banda mais marota e cheia de sorrisos do Brasil. Para concorrer é fácil, é só entrar no facebook.com barra Muziclipoficial, curtir a página, deixar seu nome completo, bairro onde mora e RG. Ou ligar para o telefone 16-333-95999 e deixar seus dados com a gente. Então você está esperando o que, caboclo? Shazam!